Música Cerca de 560 professores de ensino médio de todo o país participaram de oficina presencial sobre as provas do vestibular Unicamp no último sábado, dia 5. O evento foi conduzido pela Conveste e dividiu os professores por salas de acordo com cada disciplina abordada nas provas. O diferencial deste ano é exatamente como a gente também está fazendo parte desse grande projeto da UPA, do EUPA e das novas modalidades da UPA, nós estamos também apresentando a universidade. Claro que os que chegam aqui já conhecem um pouco mais, mostrando vídeos, tendo uma fala um pouco mais institucional para poder reconhecer que você está numa universidade que procura os melhores estudantes, uma universidade que espera continuar sendo destaque na sua produção acadêmica, na sua produção científica e todo o peso que ao longo de 50 anos de história a universidade construiu. Objetivos à prova, critérios de avaliação, o que se espera de um candidato. Esse é um pouco do conteúdo das oficinas hoje para a rede pública e particular. E não é só o momento de tirar dúvidas não, é o momento de compartilhar experiências e de manter um diálogo entre a universidade e a sociedade. Muito interessante você perceber a conversa, a experiência entre professores de rede pública e de rede privada, eles trazem para a gente algumas das suas dificuldades de ensino, do seu cotidiano e nós também revelamos a eles, porque é a prova do ano anterior, nós revelamos a eles aonde que, por exemplo, teve muito índice de resposta, mas não resposta correta. Talvez alguma coisa que inclusive a gente tenta, isso também é uma estratégia de atuação em relação à melhoria do ensino médio. Nós queremos alunos, então, que sejam não só dedicados ao ensino em si, mas que sejam pessoas que sejam capazes de conviver bem com a sociedade, com a sua multiplicidade, que sejam criativos. Então, se estimula a criatividade na própria formação do ensino médio, junto com uma formação qualificada nas disciplinas, onde eles têm que se formar, para chegarem à universidade com potencial para se desenvolverem nas suas diversas profissões e se tornarem líderes nessa sociedade diante de um conhecimento amplo, diante de uma capacidade de lidar com as múltiplas disciplinas, entre grupos, entre equipes. Então, vai um pouco além exclusivamente da sua capacidade técnica de desempenho. Nos intervalos, foi possível conversar com os participantes, vindos de escola pública e particular. Entre eles, diferenças de realidade e autoconfiança dos possíveis candidatos. A parte mais difícil é trabalhar a autoestima deles, mostrar para eles que eles podem, que eles conseguem. Isso é o importante. E eles, primeiro, têm que acreditar neles mesmos para poder tentar o vestibular. Hoje, a gente trabalha com uma sala de aula que é muito heterogênea em questão de aprendizagem. E isso acaba dando para a gente uma certa dificuldade em trabalhar em si o que é o vestibular. Nós tentamos estimulá-los, temos orientado muitos a se inscreverem, aproveitando a questão da isenção, porque é um público que faz mais, que mais se aproveita da isenção da taxa, porque é um valor alto para muitos dos nossos alunos da escola pública. Então, a gente começa por aí, no incentivo na inscrição. E, depois, a dizer que eles têm que tentar correr atrás do sonho, mostrar a importância da universidade pública. Em comum, o empenho em voltar à escola com novidades e estímulo aos alunos para o ingresso no ensino superior. Realmente, eu acho que é para tirar primeiro esse estereótipo mesmo, que os alunos têm que unicamp, que universidades públicas são difíceis de entrar. E eu acho também que é muito bom a gente estar sempre levando coisas novas, porque eu sempre troco com os meus alunos. Então, da mesma forma que eu levo alguma novidade para eles, inclusive eu disse para a maioria deles que eu estaria aqui hoje, que eu iria levar novidades. Estou gostando muito. Eu achei o professor muito simpático, ele está abrindo tudo o que ele sabe para a gente. E é muito gostoso ver alguém que sabe mesmo do que está falando e ainda com essa disposição de compartilhar conosco. E essa é a segunda vez, estou voltando para cá. Três horas de viagem para eu chegar aqui, mas vale a pena, com certeza. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho